Oi a todo mundo, tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas aí? Tudo bom, né? Aqui tá tudo bem. Antes de nós começarmos essa aula de inglês, eu quis falar com vocês aí. Por favor, dá um like no meu vídeo aí. Inscreva-se no meu canal. Ative aí o sininho aí. Pra vocês não perder notificações no meu canal aí. Se vocês têm Instagram, Facebook, pode me seguir aí e vamos começar. Então, escrevi duas palavras aqui. Eu vou falar com vocês por que eu escrevi isso. Lluvem em inglês. Cloud. Cloud. Assim que se escreve. C-L-O-U-D. Cloud. Cloud. Então, agora se você ver aqui no lado direito aí, no quadro aí, esse aqui, quando tem, quando está falando que está num blado, quando está muito luve, tem muitas luvens. luvens, esse aqui, significa que está, que tem só, você está vendo as nuvens, ou, ou tem uma luve, luvens, mas agora se tem muito, por exemplo, se está muito, muito luvens, e você, por exemplo, está no vinhão, você está passando em muito, você senta lá no vinhão, você fica perto da janela, e você vê que tem muito nuvens lá, que está nublado lá, pode ser chuva, que pode estar lá dentro lá. Então, só a diferença desses dois, você só coloca aqui, o Y aqui no final, e, só isso. Assim que você sabe, para escrever essa palavra aí. Então, significa quando tem muitas luvens. Agora, se você vê muitas luvens no céu, aí que você fala cloudy. It is cloudy today. Vou colocar um sentence aqui, para mostrar para vocês aqui. It is cloudy today. It is cloudy today. Você vê lá fora, que tem muitas luvens, está muito nublado lá fora. Então, isso aqui, o que significa aqui? Cloudy. Mesma coisa, mas, porém, você está usando quando você está falando que está cheio de luvens, muitas luvens. Agora, se você vê, um exemplo, só um luve, ou se tem um pouquinho, não tem muito não, aí você usa cloud. Você está vendo um luve no céu, aí você pode falar isso aí. Aí você, cloud on the sky. Aí você pode usar, I see a cloud, está vendo aqui? Essa palavra aqui, cloud on the sky. Aí está falando que você está vendo um, uma luvem, não está vendo muitas luvens, está vendo só um. Agora, se você está vendo muito, você coloca o S no final, e você não coloca o A aqui não, I see lots of clouds on the sky. que você está vendo muito. Mas agora, se você for falar que é tempo agora, e o tempo está nublado agora, aí é esse aqui que você vai usar, quando você fala sobre o tempo, só. Mas se você não está falando sobre tempo, aí você, esse é um exemplo, você está falando de, que você está vendo, ou quantidade, alguma coisa, aí você fala, esse aqui é o cloud, ou clouds. Se eu coloco o S no final, eu acrescento o S, porque é plural. Quando é plural em inglês, significa que é mais de um. Clouds. Tomara que vocês gostem do meu vídeo aí. Se você gostou, por favor, dá um like no meu vídeo aí. Inscreva-se no meu canal. Ative aí, o sininho aí, para vocês não perem notificações no aula de inglês aí. E até o próximo aula de inglês.